Fala, galera! Estamos chegando aqui com uma informação importante e bombástica. O Pedro Lourenço, do supermercado BH, será o novo dono da SAF do Cruzeiro. O Pedro vinha conversando com o Ronaldo já há algum tempo. Ronaldo, essa história, pelo que a gente apurou, começou há mais de duas semanas com o Ronaldo mostrando o interesse, neste momento, de negociar as ações que ele tem do Cruzeiro. E ele sempre disse que procuraria o Pedro Lourenço e, assim, o Ronaldo fez, procurou o Pedro. O Pedro fez uma proposta para comprar as ações da SAF nos últimos dias. As conversas se intensificaram e, hoje, o acordo foi fechado. É uma negociação muito avançada, não tem nada assinado ainda, mas o Ronaldo estará no início da semana, em Belo Horizonte, para que o acordo seja sacramentado. E o Pedro Lourenço será o novo dono da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. O acordo, ele permite, o contrato permite, que o Ronaldo já passe o controle da SAF e isso vai acontecer. Os valores não foram revelados, mas a informação que a gente tem é que o Pedro Lourenço compra todas as ações que o Ronaldo possui. O Pedro será o sócio majoritário e dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro. Um detalhe importante, pelo que eu apurei. Ronaldo segue, neste momento, e por dois anos como presidente do Conselho de Administração. E aí, o Ronaldo, ele continua, então, fazendo este, vamos dizer, um trabalho como presidente do Conselho de Administração da SAF, porque a conversa foi muito positiva entre os dois. O Ronaldo entende, neste momento, que ele chegou, deu aquele passo para tirar o Cruzeiro da falência, vamos dizer assim, para voltar à Série A, voltar a disputar uma competição continental, mas chegou aquele momento de se dar uma acelerada no processo. E aí, precisa de grana. E grana, o Pedro Lourenço, ele tem e tem muito. Então, este acordo já está palavrado e será assinado na próxima semana. Um outro detalhe importante, o Gabriel Lima, ele é muito benquisto pelo Pedro Lourenço e deve continuar como o senhor do Cruzeiro. É uma ideia. E as conversas são para que ele continue fazendo o trabalho normalmente, nesta reestruturação, na parte administrativa, RJ, e até em cima disso, o Cruzeiro deve divulgar o balanço completo, incluindo o balanço da SAF, e a expectativa é de que a dívida hoje do Cruzeiro, com RJ, com outras dívidas tributárias, fiscais, essa dívida esteja na casa de 600 milhões. Uma vitória importante em termos de dívida. Um outro detalhe, todo mundo sabe, hoje está empregado, está no América, que é o diretor de futebol Alexandre Matos. E ele vai ser procurado pelo Pedro Lourenço, porque o Pedro Lourenço tem no Alexandre Matos uma pessoa ideal para tocar o futebol do Cruzeiro. Uma outra informação, mudando agora o futebol, não vai mudar o comando técnico. Até se especulou que o técnico do Pedro seria... Isso não vai acontecer neste momento. Assim que entrar o novo departamento de futebol, se o Pedro Lourenço conseguir contratar o Alexandre Matos, e a gente sabe que ele vai fazer uma proposta irrecusável para ter o Alexandre Matos. Com o Alexandre Matos no comando do futebol, com o Pedro Lourenço, dono da SAF, eles vão avaliar tudo o que vem acontecendo no dia a dia do Cruzeiro, e inclusive conhecer o que faz o técnico Fernando Seabra. Não tem a ideia neste momento de chegar mudando tudo. Claro, o departamento de futebol, ele terá novas peças, e a ideia do Pedro Lourenço, repito, é ter Alexandre Matos como diretor de futebol. É uma informação muito importante e que será oficializada na próxima semana com Pedro Lourenço sendo o novo dono da SAF e do Cruzeiro. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal!